Se você pretende votar nas eleições deste ano, preste atenção nessa notícia. O prazo para regularização do título de eleitor encerra no próximo dia 9. Para atender aos eleitores que deixaram para a última hora, os cartórios eleitorais em todo o estado trabalham em dias e horários diferenciados. Vamos ver na reportagem balança. As filas são frequentes na central de atendimento da justiça eleitoral em Juiz de Fora. Fernanda aproveitou a folga no trabalho para regularizar a situação dela. Veio cadastrar a bibliometria. Quem precisava tirar a primeira via do título de eleitor enfrentou filas sem reclamar. Eu vim tirar o título de eleitor, porque eu não tinha tirado ainda, que agora é obrigatório, quando a gente faz 18 anos. Cadastrar, aqui é digital e deixar tudo certinho, preparar para as eleições. O prazo está acabando, então a gente veio aqui regularizar a situação. Em todo o Brasil, o prazo para regularizar a situação com a justiça eleitoral termina no dia 9 de maio, na semana que vem. Para atender à demanda dos eleitores que deixaram para a última hora, a central de atendimento em Juiz de Fora já está trabalhando em esquema de plantão. Estamos atendendo de 10 às 18 horas, todos os eleitores que precisarem de algum tipo de serviço da justiça eleitoral. Quer seja o requerimento de primeiro título para o jovem eleitor, as transferências, tanto de um município para outro, como entre bairros, e a atualização de dados. A expectativa é de que 300 eleitores sejam atendidos por dia na reta final do prazo. No feriado dessa terça-feira, foram 400 atendimentos na central, que fica na Avenida Presidente da Marfranco, no centro da cidade. O prazo para inserir o nome social no título de eleitor para a eleição deste ano também termina no dia 9 de maio. Já existe a possibilidade do eleitor declarar o seu nome social, já tem um campo próprio, assim como os eleitores que têm algum tipo de necessidade especial, que queiram mudar o seu local de votação para uma sessão de fácil acesso. Em Montes Claros, a central de atendimento funciona na rua João Souto, no centro da cidade. A expectativa da Justiça Eleitoral é de atender, em média, 300 pessoas por dia até o final do prazo. No próximo fim de semana, a unidade funciona do meio-dia até às seis da tarde. Nas principais cidades do sul de Minas, também vai haver esquema especial de atendimento no sábado e no domingo. Em Varginha, a central de atendimento funciona na rua Colômbia, número 100, na Vila Pinto. São esperadas cerca de 100 pessoas por dia até a próxima quarta-feira. Em Poços de Caldas, a expectativa é de que na reta final do prazo, aproximadamente 60 eleitores passem pela unidade da Justiça Eleitoral, que fica na rua São Paulo, número 653, no centro. Os eleitores devem ficar atentos aos documentos que precisam levar. O documento de identidade oficial com foto, o comprovante de residência, CPF é opcional, é para quem tem. E os jovens com 18 anos, até 45, que estão fazendo título pela primeira vez, o documento militar, seja alistamento ou certificado de reservista. Alguns procedimentos podem ser feitos pela internet, evitando as filas. Existe um aplicativo chamado e-título, que está disponível para smartphone ou tablet, na Apple Store ou na Google Play, em que o eleitor tem ali todos os dados, o documento digital, ou seja, o título propriamente dito, com todos os dados. O local onde ele vota, a sessão eleitoral e se ele está quítico com a Justiça Eleitoral. Isso evita de ele ter que enfrentar uma fila e ter que ter um documento impresso. Obrigado.